E aí, Brasileirão, o jogo, o jogo do líder, Cruzeiro e Santos. É, mas não deu, o líder ainda está líder, mas poderia estar mais líder, com mais pontos. Ih, mas agora só está a dois pontos, de Flamengo e Palmeiras. Dois pontos só, peixe, abre o teu olho, senão na próxima rodada tu pode perder essa liderança. Todo mundo está fungando o cangote aí para chegar no peixe. Bem, Cruzeiro meteu 2x0, né, gol de Fred, Thiago C e Thiago Neves. O Fred estava numa pendeiga, numa draga que não marcava gol, aí aparece um Santos. Líder do campeonato, todo mundo achou, ah, Santos vai passar fácil, ah, o peixe vai rasgar a raposa no meio. Tá aí, ó, Fred, Thiago Neves. E o pior, o Santos teve um jogador expulso. Ah, teve um jogador expulso, tudo bem, o quê? 15 minutos no primeiro tempo? Não, não foi aos 15 minutos. Ah, o quê? No segundo tempo? Não, também não foi, foi no primeiro tempo. Ah, o quê? 5 minutos? Não, 5 minutos. 1 minuto? Ah, não, 1 minuto não, né. 40 segundos, praticamente, de jogo. Primeiro lance. Aí, Cruzeiro não quer nem saber, né. Senna está feliz da vida, acertou na Mega Senna agora com esse jogo, né. Porque o Senna está extremo, deixou Fortaleza para o Cruzeiro e está iniciando com uma vitória da raposa sobre o líder, né. Bem, com isso, acabou a seca de gols de Fred, Thiago Neves, saiu da zona meca e prefeca, empurrou o Fluminense. O Fluminense perdeu, o Fluminense conseguiu. Olha, o CSA não ganhou do Fluminense, o Fluminense é que conseguiu perder para o CSA. Mas tudo bem, está aí, ó. Cruzeiro, ó, está dando uma respirada fora. O Cruzeiro está, sabe aquele camarada que está embaixo d'água, mas está com canudinho para fora d'água? O Cruzeiro já está assim, mas está respirando ainda. E o Peixinho continuou líder, né. Bem, foi uma grande tarde cruzeirense no Mineirão. Estré de 100 no comando, a raposa venceu logo quem? O líder, o líder Santos, 2x0 da equipe de Jorge de São Paulo, né. E acabou com uma seca de 11 jogos sem ganhar. 11 jogos sem ganhar. E deixou a zona meca e prefeca, a zona maldita, a zona do repaixamento. Fred e Thiago Nunes. É o Thiago Nunes. Fred e Thiago Neves. O Peixinho quase toda a partida com o jogador a menos. Porque no início, em 40 segundos, né, Gustavo Henrique foi expulso, né. É bem, 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 um minuto, digamos assim. Um minuto ali, primeiro lanço do jogo, né. E aí, Palmeiras ficou líder muitos pontos à frente. Ah, todo mundo achando, ah, pode pegar já o profeio para o Palmeiras. Aí foi, 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 foi passando, largou a liderança. Aí o Santos, despediu, ele é todo lá pra frente. Ah, o Santos agora é o momento. Pode entregar o profeio para o Santos. Tá perdendo, empatando, tá descendo, descendo, descendo. Enquanto o líder desce, os que estão atrás vão subindo. De que a pouco, ó, ó, passa o Santos. Tá assim, né. Mas tá na liderança ainda, né. Mas os outros concorrentes estão se aproximando, né. O Flamengo agora é o segundo colocado, o Palmeiras terceiro. Mesmo número de pontos que o Flamengo, mas perde na quantidade de vitória. Estão a dois pontos do Peixe. E o São Paulo também venceu o seu jogo, né. A estreia de Daniel Alves, que até marcou o gol da vitória. E está cinco pontos atrás do Peixe. Ou seja, tá todo mundo começando a grudunhar. E o São Paulo ainda tem um jogo a menos. Tá assim. Bem, bom, foi bom para Rogério Semi, né. Seu primeiro jogo, sua estreia. E o Cruzeiro segue entre os últimos colocados. Mas fora da zona de rebaixamento. Agora tem 14 pontos e está em 16º lugar. O pré-passou o Fluminense, que perdeu. Conseguiu essa façanha de perder para o CSA jogando no Maracanã. E o CSA está com 13... O Fluminense está com 13 pontos. Bem, um lance aos 57 segundos de jogo. Eu falei 40, né. Desculpa, é um minuto. Foi determinante para a história de Cruzeiro e Santos. No contra-ataque rápido, Gustavo Henrique perdeu na corrida para Pedro Rocha do Cruzeiro. E deu um carrinho no atacante. Com isso, o que aconteceu? Ah, marcou a falta, né. Não. O árbitro mandou seguir. Sai do lance, sai do lance. Não foi nada, foi nada. Ah, mas aí o Vá avisa ele. Epa, epa. Vamos olhar aí. Aí, pronto. Foi lá. Olhar o Vá. Vá, Vá. Foi olhar o Vá. Olhou, analisou, tirou suas conclusões. E depois de, sei lá quantos minutos, vermelhinho para Gustavo Henrique. E com isso, o Santos já ficou com um a menos desde um minuto. Mas ele não foi expulso logo. Ainda teve aquele bate-papo no ouvido. Aí vai analisar a lança. Até aí já foi três, quatro minutos. Mas tá aí, o lance foi com praticamente cinquenta segundos de jogo. Aí o a menos, né. Gente, você começando um jogo, líder do Brasileirão, jogando contra um time que está no sufoco, na casa adversário, que tem que ganhar, tem que ganhar. E tu perde um jogador com um minuto de jogo, quebra. Quebra toda a tática, tudo aquilo que você arrumou, que pensou, que ia fazer, nem conseguiu fazer, que a única coisa que fez foi uma falta para levar cartão vermelho. Aí quebra. Lógico, teve influência essa expulsão. Dizer que não teve, é porque então a pessoa não entende de futebol. Claro que teve influência. Mas o Cruzeiro teve os médios de fazer os gols. Se o Cruzeiro também não tem efetividade, não tem pontaria. Feito um Fluminense da vida, só domina a chuta, a chuta e não marca. Então, teve a parcela de merecimento do Cruzeiro também. Mas que isso impactou, impactou para o Santos ter um jogador a menos, com um minuto de jogo praticamente. Aí com isso, com a mais a raposa não quis saber, foi para cima, pressionou o peixe e enfileirou diversas chances. Foi perdendo chances. Até que Fred, aos 43 minutos do primeiro tempo, foi lá e deixou dele. 1 a 0. Fred também acabou com a seca de Fred. Fred estava numa seca danada também. Torcida avaliando, fingando, querendo cabeça de Fred, dizendo que Fred agora só quer saber de ir para o Fluminense, de Tiago Neves também só quer pegar isso para o Fluminense. Esses papos aí de torcida, né? Comentários de plantão que não sabem de nada. Bem, aos 43 minutos, né? 19 minutos após entrar no lugar de Egídio, Fred recebeu o passe de Tiago Neves, bendária, chutou no cantinho e acabou com o jejum de apenas 16 partidas sem marcar gol. Fred, artilheiro, já foi artilheiro da seleção. Pensa para a vida de um artilheiro, de um centroavante. Você ia passar 16 jogos sem marcar. Era o caso do Fred, mas marcou, quebrou a seca. Pronto. E nos acréscimos, o goleirão Alvinegro, ele evitou o segundo gol do Cruzeiro, né? Defendendo o chute de Tiago Neves no ângulo. E o Peixe até quase conseguiu empatar também numa falta cobrada de Carlos Sanches, que foi espalmada por Fábio. E no segundo tempo, tentando ajustar, o Santos, o Jorge Sampaoli, sacou o Pará, que havia entrado após a expulsão de Gustavo Henrique, e colocou mais um zagueiro, Luiz Felipe. Mas não adiantou. Assim como na etapa inicial, começou agitado o segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Tiago Neves só tomou uma bomba no canto baixo de Everson. E com isso, 2x0, ampliou o marcador. Aí pronto, aí desmorona tudo, né? Bem, mesmo com a vantagem, o Cruzeiro ainda seguiu em cima. Perseguindo, fazendo mais gols. Mas não conseguiu, porque o goleirão do lado de lá, do Santos, estava fazendo grandes defesas. E o Peixe lutou, mas teve dificuldade de criar. E com isso, acabou sendo derrotado pelo seu segundo jogo consecutivo no Brasileirão. Tá aí, um público total de 43.604 pessoas. Uma renda de 629 mil e uns quebradinhos aí. Bem, o time agora tem a semana livre. Vai treinar, né? Recuperar quem está com problema. E voltará ao campo só no próximo domingo, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro vai enfrentar o CSA, que deu uma alça peca iaiai do Fluminense Maracanã. Vai lá para Lagos, enfrentar o CSA. E o Santos vai receber o Fortaleza em casa, na Vila Belmiro, né? E o craque do jogo tinha que ser ele, Thiago Neves. Foi o eleito melhor da partida aí, entre os votantes aí. E com isso, o Santos continua líder, mas tem mais gente chegando pertinho de você, Santos. Abre teu olho. Olha, o Palmeiras estava despingueletado lá na frente, já desceu. Você estava lá na frente, está descendo. Será que a sina de quem fica líder brasileirão é ficar na frente para depois descer? É chamado Flanelinha? É. Porque está guardando a vaga dos outros, né? Está lá lá em cima, mas está guardando a vaga dos outros. Daqui a pouco vai ua e ocupa essa vaga. Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera! Tchau, tchau!